ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ex-militar é preso suspeito de integrar organização criminosa do Estado. Rodoviários ameaçam entrar em greve na segunda-feira. Mais de uma tonelada de carne clandestina é apreendida em Parintins. Empresas do Polo Industrial de Manaus devem abrir mais de mil empregos temporários este ano. Você vai saber como funcionam em Manaus os cemitérios exclusivos para animais. E na zona rural de Manaus, crianças de Beirinhas têm o primeiro contato com a robótica. Isso e mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, boa tarde. Um ex-soldado do Exército de 19 anos foi preso suspeito de fazer parte de uma organização criminosa ligada ao narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, envolvido em pelo menos 30 assassinatos aqui na capital. O ex-militar é investigado por pelo menos nove mortes. Dorley Eric dos Santos é conhecido no mundo do crime como Dandan. Contra ele, peço acusação de cometimento de pelo menos, até o momento, de nove homicídios. Desses nove, ele confessou ter cometido três homicídios. E ele procura admitir aqueles ali que ele tem menor participação, que ele acha que ele não responderia por homicídio. O jovem de 19 anos é considerado de alta periculosidade e apontado pela polícia como um dos principais pistoleiros de uma organização criminosa conhecida como Trembala, ligada ao narcotraficante João Pinto Carioca. O grupo criminoso é suspeito de pelo menos 30 homicídios de desafetos do tráfico de drogas na capital. Dorley é ex-soldado do Exército Brasileiro. O jovem foi dispensado em fevereiro do ano passado, depois de ter sido preso com uma pistola .40 roubada da polícia militar do estado de Roraima. Ele era uma peça-chave ali na organização criminosa. Além de executar e dar apoio para os seus comparsos, ele tinha esse papel aí também da manutenção do armamento, porque ele tinha conhecimento técnico para isso. Inclusive, essas informações vão ser passadas para as Forças Armadas, no caso, a inteligência do Exército, para que investigue também a possibilidade de outros crimes que ele possa ter cometido enquanto esteve na corporação. O ex-militar também responde na Justiça por tráfico de drogas. Ele foi indiciado por homicídio e associação criminosa e seguiu para um presídio na BR-174. Além de Dorley, a polícia prendeu mais cinco integrantes e procura o líder do grupo, Maguidiel Barreto, o Magnata. Qualquer informação pode ser repassada para o 181. Diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E em Parintins, a polícia militar prendeu mais de uma tonelada de carne clandestina. Dois homens foram presos na madrugada desta sexta. A apreensão foi feita na madrugada de hoje por uma guarnição da Polícia Militar no bairro Itamnaum, zona sul da cidade. A carne estava sendo transportada num triciclo por Madson Ribeiro, 33 anos, e Leandro da Silva e Silva, 32 anos. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Helene Pires, disse que os homens que transportavam a carne não tinham nenhuma documentação do abate. Com a carne suspeita, com procedência duvidosa, ainda com alguns materiais, como tessados, facas, meril, próximo, junto com a carne. E com isso foi levantada a questão documental. E realmente as duas pessoas que conduziam o motocar não tinham nem guia de trânsito animal e nem a taxa de abate do matadouro. Caracterizando com isso a procedência de carne clandestina realmente. Esta foi a primeira grande apreensão de carne clandestina no município de Parintins no ano de 2018. Segundo a Vigilância Sanitária, no ano passado foram mais de cinco apreensões, todas elas em açougues localizados na zona sul da cidade de Parintins. Na última apreensão do ano, o delegado Adilson Cunha encaminhou para o presídio três pessoas, inclusive o dono do açougue. Primeiro nós vamos avaliar realmente as condições da carne, ver se realmente a informação de envenenamento procede. E aí, de acordo com essas informações, a gente vai ver em que artigo se encaixa esse pessoal que foi preso e encaminhado aqui para a delegacia. A carne apreendida já foi descartada na lixeira pública do município. 60 empresas do ramo madeireiro são investigadas por envolvimento em um esquema de extração irregular de madeira. 10 mil metros cúbicos já foram apreendidos na Operação Arquimédios, que pretende desmontar um esquema de transporte clandestino de madeira ilegal. Os carregamentos são destinados a grandes madeireiros do Brasil e da Europa, também dos Estados Unidos. Grande parte da madeira apreendida vem de Roraima. Os policiais encontraram documentos de origem florestal falsificados. Se toda madeira apreendida fosse colocada em linha reta, cobriria um percurso de 1.500 quilômetros, o que equivale à distância entre Brasília e Belém. A seguir, rodoviários ameaçam entrar em greve na segunda-feira. E ainda nossos repórteres mostram o crescimento dos serviços oferecidos para animais. Tem até cemitério exclusivo. É depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti